Então galera, o objetivo de filmar essa moto é porque ela além de ser boa para o off-road, curtir as paisagens, também ela é boa para o urbano, né? Por isso minha opinião aqui, para contribuir com o canal, contribuir com quem quer buscar informação, porque eu também tive dúvida, sempre alguém tem dúvida de qual a moto, com o modelo, como ela é. Então essa, vou deixar a minha opinião, vou contar a minha opinião. Então é isso aí, deixa seu like aí, inscreva-se no canal, compartilhe aí com a galera, dar a minha opinião aqui sobre a Broiz, essa aqui é uma Broiz 160. 160, ano de 2015. Essa Broiz, para mim, ela tem um defeito, que é esse paralama aqui, que é muito alto. Isso aqui suja muito os pés da gente, sapato, suja tudo. Esse é um defeito meio ruim de suportar. E para colocar um outro paralama aí, baixinho, fica muito esquisito, né? Foge das características dela. Mas é uma moto, para mim, econômica, né? Pelo trajeto que eu faço, que é, em média, 23 km de ida e 23 de volta ao trabalho. Então essa motozinha, ela é bem econômica. Fiz duas médias com ela, recente. Uma ela fez 41. E a outra 38. Então ela está com uma média top, né? Eu, nesse trajeto que eu faço aí, um trajeto direto, rodo mais ou menos a 100 por hora, até 90. Mas é bem econômica, né? Então, assim, o que eu lembro aqui, de imediato, é que ela faz uma média aí de 41, 38, né? Esse painel, deveria vir um contra-girozinho, alguma coisa assim, né? Mas é uma moto muito boa. Assim, os pontos mais positivos do que negativos, né? Então, essa aí é o meu ponto de vista quanto à Bróis. Essa é uma Bróis 160. Tive uma 150 também. Muitos falavam que, não, por que você compra logo uma saída de 150 para 160? Mas a 160 é bem melhor, né? A arrancada é melhor. Outros falavam que o motor não prestava. Mas o motorzinho é muito bom. Valeu a pena aqui. Então, fica a dica aí. A opinião minha é só positiva quanto à Bróis. A única situação que eu achei nela mesmo, só essa questão do paralama. Eu não sou um cara corredor. Ela, pra mim, ela é suficiente. Porque é gosto, né? Opinião. Então, quem quiser correr, pode correr, talvez. Mas ela, ela dá aí uns 128 comigo, já fez, tranquilo. Né? Agora, pra utilidade que eu uso, é isso aí. Ela não precisa correr muito, não. Não precisa de velocidade, precisa de conforto, né? E economia. Então, essa é a minha opinião, tá? Mais uma vez, obrigado aí por assistir o vídeo. Isso. Isso é o que motiva a gente sempre a filmar mais. Muito obrigado aí. Forte abraço a todos. Não esqueça de inscrever e deixar o like aí, tá? E aí